No Maranhão, das 82 notificações, 7 foram casos de sarampo confirmados. No estado, há mais de 20 anos, não havia registro da doença. Dos 7 casos confirmados, 2 foram em São Luís, 1 em Lago da Pedra, 1 em Lima Campos, 1 em Pedreiras, 1 Vitorino Freire, onde houve o primeiro registro e, por último, 1 em Caxias. Na rotina, nós ainda temos problemas, principalmente na fase adulta, nas pessoas que devem se vacinar até os 49 anos, então tem ainda uma baixa cobertura. Nas crianças, deu uma melhorada boa. E os bebês de 6 meses, em especial, que já devem tomar a primeira dose, também nós estamos com uma cobertura ainda por volta de 65% e nós sabemos que a cobertura ideal é de 95%. Dados do Ministério da Saúde relacionados às regiões do país que tiveram surtos de sarampo mostram que, desde o início de 2018 até o dia 8 de janeiro de 2019, tinham sido confirmados 10.274 casos no Brasil. Para reforçar as ações de prevenção na campanha realizada entre os meses de outubro e novembro, foram vacinados 30.552 bebês de 6 a 11 meses. Essa foi a primeira vez que essa faixa etária foi vacinada no Brasil e alcançou cobertura de 65%. Mas mesmo quem recebeu a dose extra da vacina precisa do reforço com um ano e da segunda dose com um ano e três meses. Em 2019, somente durante a campanha, foram aplicadas 72 mil doses da vacina contra sarampo, na faixa etária de 20 a 29 anos. Mas os adultos ainda estão no grupo mais vulnerável e com menos cobertura vacinal. Quem tem até 39 anos deve ter duas doses comprovadas e, até 49 anos, uma dose da vacina para garantir a prevenção da doença. Os adultos, eles são uma categoria de população muito exposta, que se expõe muito. São as pessoas que mais viajam, mais que as crianças que trabalham fora, que têm contatos maiores dentro da sociedade. Eles podem ser um grande veículo de levar o vírus para as suas casas e ajudar nessa transmissão. Por isso é importante que se vacinem.